E aí, gente, tudo bem? Nossa, como é bom dizer, Nelson aqui de novo no canal Mundo Alto, canal principal, trazendo esse vídeo pra trazer um esclarecimento do que aconteceu. Nosso canal foi banido, violamos as regras da comunidade, fomos hackeados, o que houve? Que o canal saiu do ar por três dias. Bom, vamos lá. Primeiramente, esse vídeo aqui é um vídeo de esclarecimento, não vou falar nada sobre PCD, mas muita gente ficou curioso. Muita gente falou, Nelson, o que aconteceu? Seus vídeos caíram todos, não tô achando. Quando eu clico aqui no seu vídeo, fala que você descumpriu as diretrizes do YouTube. Gente, que desespero desde segunda-feira. Bom, vamos lá. Primeiramente, nunca descumprimos nenhuma regra do YouTube. São dois anos de canal, mais de 1.500 vídeos disponíveis pra vocês, quase 15 milhões de visualizações. Até o canal cair, ele tava com 50, 60 mil visualizações a cada 48 horas, dando 30 mil visualizações por dia, né, de conteúdo em todos esses vídeos, assim. É o meu trabalho hoje, o YouTube é meu trabalho, eu vivo disso daqui, a gente tem os anunciantes, patrocinadores do canal, tem as parcerias com as concessionárias que a gente filma os carros pra vocês. É a minha vida. O YouTube, hoje em dia, é a minha profissão. E, de repente, tudo isso cai, né, você perde o seu canal, fica um desespero danado. Mas o que aconteceu? Eu vou contextualizar pra vocês, até gravei um vídeo sobre isso antes, falando que eu fui hackeado. Meu filho tava internado no domingo, né, eu tava no hospital com ele, quando, de repente, recebi uma mensagem de vocês, várias mensagens de vocês avisando que o meu canal tinha sumido, e que tava no mesmo endereço do meu canal, transmitindo uma live diferente. Vamos ver se eu achar os prints, eu coloco os prints aqui pra vocês verem. O que que aconteceu? Alguém, de alguma maneira, conseguiu o acesso ao meu canal. Eu acho muito estranho, porque eu nunca compartilhei senha com ninguém, nunca transmiti senha, não tenho parceria, ninguém tem a senha do meu canal. Tem o método de duas verificações lá, tudo isso tem, todos os recursos de segurança disponíveis no YouTube tem, no Google tem, mas conseguiram trocar o nome do meu canal, por um nome de uma empresa, Micro Estratégio S, e começaram a transmitir uma live de um cara aí, né, que fala sobre criptomoeda. Eu, rapidamente, entrei no canal, vi que eles não tinham trocado a senha do meu canal, voltei o canal normal, fui lá, troquei a senha e excluí esse vídeo aí. E depois eu fui pesquisar, eles bloquearam todos os meus vídeos, tiraram todos os 1.500 vídeos do ar, depois eu tive um baita trabalhão de ir lá soltando vídeo por vídeo, até os 1.500 estarem de volta. E depois eu fui pesquisar, e eu vi que muita gente já sofreu esse tipo de hackeamento, que é um hackeamento onde a pessoa não quer derrubar o seu canal, ele não quer roubar o seu canal, ele quer simplesmente usupar o seu canal pra transmitir uma live, e essa live de criptomoeda, pelo que eu ouvi, ela tá aplicando golpes, né, ela aplicou um golpe lá pra você investir dinheiro e tal. Tudo bem. Recuperei meu canal? Maravilha! Nossa, ótimo, né? Na segunda-feira, tô em casa aqui, tô trabalhando, tô aqui no computador, quando de repente eu percebo, vendo aqui no computador, que tem uma live no meu canal acontecendo. Deu, entrei lá, tinha uma live lá, a volta do Nissan Kicks, uma live antiga. Falei, mas que que essa live tá online aqui? A hora que eu cliquei, eram os mesmos hackers passando esse vídeo de novo, só que a capa tava numa capa do meu Nissan Kicks, talvez pensando, olha, ninguém vai perceber, né, aí a live acontecendo. Fui lá, bloqueei e excluí. Eu cometi um erro no domingo de fazer o quê? Eu troquei a senha, mas no YouTube, na configuração, você tem, quando você vai fazer uma live, tem um negócio que chama chave de acesso pra transmissões remotas de outros dispositivos e tal. Eu não tinha excluído as chaves de acesso. Provavelmente esses hackers, quando entraram no meu canal, eles copiaram essas chaves de acesso. Depois, mesmo sem a senha do meu canal, com a chave de acesso, eles conseguem transmitir lives. Fui lá, reconfigurei, apaguei todas as senhas de acesso e falei, ok, agora tô seguro. De repente, tô olhando aqui no meu canal, né, fui até bobinha que abre o celular e tal pra ver os comentários, como tá as visualizações, não consigo entrar. Recebo um e-mail que me tirou, nossa, me tirou do chão, me gelou. Você descumpriu as diretrizes da comunidade, por isso suspendemos permanentemente o seu canal do YouTube. Eu falei, meu Deus do céu, quase 72 mil inscritos, dois anos de trabalho, 1.500 vídeos, dois vídeos por dia aí, se você for ver, dividir em dois anos, 1.500 é trabalho pra caramba que a gente tem aqui, de trazer conteúdo, gravar carro, mostrar informação. Eu falei, eu nunca descobri, eu nunca recebi uma notificação do YouTube, nunca, em esses dois anos, falando, olha, você fez algo. Tanto que quando você vai colocar a monetização, o YouTube, você tem que, quando você já fez um vídeo monetizado, quando você vai ativar a monetização, tem um monte de perguntas sobre se o seu vídeo não viola nada. No meu canal, ele já, eu não preciso nem passar por avaliação. No meu canal, ele já recebeu a certificação de conteúdo aprovado. Então, eu vou lá, só coloco, olha, não tem nenhuma violação, ele não precisa verificar. Ele já tô, já tô como, o YouTube já percebeu que o meu conteúdo é 100% aprovado. Então, eu nunca recebi nenhuma reclamação. Eu falei, putz, provavelmente é essa live. Essa live que esse cara transmitiu, fazendo alguma mentira, transmitindo alguma, alguma... E transmitiu pelo meu canal, óbvio, né, que o responsável do canal sou eu. É por isso que eles fazem isso. É por isso que eles hackeiam o canal dos outros pra transmitir essa live. Porque ela é ilegal, eu não sei o que que fala. Fala inglês, eu não falo inglês. É uma live que aplica golpe. E aí, eu fui lá ver, excluíram o meu canal. Todos os meus vídeos. Eu ativei um canal reserva que eu tenho aqui do Mundo Alto. Quase não tem inscrito nesse canal, né? 300 inscritos e tal. Pedi pra vocês acompanharem, pra gente não ficar esses dias sem gravar. Mas caiu o meu chão. Entrei em contato com o YouTube, né? O YouTube respondeu prontamente, né? Lá pelo Twitter, me mandou um formulário. Eu preenchi esse formulário, contei o que aconteceu. Mostrei os prints lá que eu dei do canal, transmitindo coisa estranha. Falei pra ela, ó, tive um acesso do Cazaquistão. Depois eu fui ver lá no Google, alguém do Cazaquistão acessou a minha conta. Eu nunca fui pro Cazaquistão. Deus, sei lá. Então, alguém do Cazaquistão acessou a minha conta. E aconteceu tudo isso daí. Teve muita gente que falou assim, é... Você... Quando eu disse que tava hackeado, tem uns mal amados que veio lá no Instagram. Falaram, é, você foi errado. Você não foi hackeado. Você descumpriu as regras. Você fez alguma coisa errada. Gente, nunca descumprimos as regras. O hackeamento foi isso. Ele hackeou e ele transmitiu algo que descumpriu as regras. Não fui eu que descumpriu as regras. A gente se pauta aqui em vídeos verdadeiros, né? Trazer informação. Trazer ponto de vista, opinião. Review de carro. E aí aconteceu isso, né? Fomos hackeados, transmitiram algo. Agora, hoje, hoje, pela manhã, dia 28 de setembro, recebi o e-mail do YouTube dizendo que... Realmente não tem nada que viola no meu canal. Pediu desculpa dizendo que o YouTube também comete erros. E aqui, quando eu entrei agora, eu percebi que realmente aqui, ó. Falou assim, olha, teve uma violação e um vídeo foi excluído. Que é aquele vídeo onde eles soltaram a live, né? Do Nissan, volta do Nissan Kicks. Que tava com a capa do meu vídeo. Tava com a configuração do meu vídeo. Só que tava rolando uma live que eu sei lá qual live que era... Que era aquela live lá, né? Daquele cara que falando sobre criptomoeda e tal, que era um golpe. Um período tenso, gente. Por quê? Porque nós temos as outras redes, né? Nós temos o nosso Instagram com mais de 20 mil seguidores, batendo 21 mil seguidores, que também é uma rede forte. Temos o TikTok, que tá começando agora, né? Colocando lá bastante conteúdo. Mas a minha rede principal e minha fonte de renda é o YouTube. E a gente sempre tomou muito cuidado pra não fazer nada que seja errado, nada que viole as diretrizes da comunidade, porque é complicado, é complicado. Você não pode falar certo tipo de coisa, você não pode expressar certo tipo de opinião no YouTube, porque tá certo. A plataforma é deles. Eles não querem o conteúdo, a gente não põe. Mas do nada vem alguém aí, te hackeia e faz você passar por esse perrengue, né? Três dias aí, desde segunda-feira, hoje é quarta-feira. Não deu três dias fechado, mas nesse desespero danado, querendo ter o seu canal de volta. Você sabendo que você nunca descumpriu, mesmo assim, não interessa. Alguém descumpriu? Foi transmitido no meu canal, realmente foi transmitido no meu canal, algo que descumpria, mesmo que não fui eu. Mas ainda bem que o YouTube foi lá, analisou e tá de volta. Estamos de volta para a alegria de todos vocês, tá bom? Espero que você entenda que essa ausência aqui não foi programada. Nosso canal nunca descumpriu nenhuma norma da plataforma, né? Somos até pré-aprovados aqui em monetização, porque a gente nunca descumpriu nada. O YouTube sabe que o nosso conteúdo é bom, é honesto e é justo. E foi isso que aconteceu. Tome cuidado com seus acessos, tome cuidado com aqueles aplicativos que você baixa, que você loga aí com sua conta Google, né? Eu tenho alguns aplicativos aqui, de edição de vídeo e tal, aqui o Canva, por exemplo, em que é logado a conta Google, né? Você vai lá, você não faz, você não cria mais login. Hoje em dia você loga tudo com a conta Google. Tirei tudo, porque você vai saber de onde vazou a minha senha. Nunca passei para ninguém. É algo bem assustador. Para quem tem um canal por hobby, ok, né? Ah, perdeu um canal, é triste e tal, mas eu vivo disso. Minha família vive disso, eu sustento da minha família, né? O meu canal hoje em dia é a minha fonte principal de renda. Nós temos os nossos patrocinadores, 5, 6 patrocinadores que anunciam aqui no nosso canal. Temos a fonte de monetização do canal, o AdSense, né? Que a gente recebe e a gente vive disso. Do nada, assim, por conta de um hackeamento, você perder tudo isso daqui é complicado e dá medo. Espero ter esclarecido o que aconteceu. Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto, ó. Tchau.